olá tudo bem estou aqui na beirada do rio tem lá um tapicuru ciscando não sei se dá para ver interessante que ele não ficou com medo de mim está bem alto o rio mesmo está aqui normalmente é uma passagem aqui é uma passagem que dá para caminhar para esse lugar todo com água e subiu de uma hora para outra todas as pedras aqui desapareceram como o rio está caudaloso está um pouco mais com a cara que eu lembro na minha infância só que na minha infância pode colocar um metro a mais de água nisso e chegava até o muro aqui então não teria nem espaço para o tapicuru lá está ciscando que ele está ciscando alguma coisa muito boa lá que ele está lá olha não larga até enfrentou o medo da minha chegada aqui e continuou deve ser bom o negócio tapicuru tem esse bico comprido ele fica pegando coisinhas como mariscos crustáceos e enfim mas não tem espaço para eles pararem que normalmente eles falam nas pedras estão aqui embaixo então você imagina o que aconteceria numa manobra de uma de uma represa né caiu aí uma boa chuva de uns dois três dias chovendo bem já fez isso tudo aqui subiu aí tranquilamente aí vai quase que um metro talvez nessa faixa e aí já subiu tudo imagina imagina uma manobra de mesmo mesmo sem pensar no acidente final né que a represa realmente não aguente e rompa mesmo sem isso uma manobra na que eles tenham em caiu uma chuva dessa eles ficam com uma quantidade muito grande de água tem que aliviar a jota subiria pode tem certeza que ela subiria aqui e aqui para eu consigo mostrar o tapicuru aqui não sei se o tapicuru tá aparecendo eu não consigo ver pela tela consigo ver só ao vivo tá lá tá até ganhando confiança vindo um pouco mais perto agora eu vi no tempo tá bem aqui e é muito interessante sabe porque ela nada muito bem mergulha muito bem some no meio desse negócio aparece de novo então bom fôlego é boia como um pato muito bem e voa muito bem também lá no alto passa com uma altitude boas com facilidade de 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 voar diferente dos patos e dos marrecos assim que a gente vê que já é um esforço maior para eles voar até a gente escuta bastante eles fazendo esforço da asa né esse daí já é um bicho leve né ele consegue tá vendo o bicão dele então ele é bem comprido e alguns tem bico laranja outros tem bico preto como esse esse também completamente preto preto como a cor dele aí ele também tem um som bonito ele parece uma ocarina ele faz um barulho assim parece que é uma uma coisinha de barro assim fazendo barulhinho e ele faz um outro barulho bem grosso também de vez em quando mas o normal dele esse barulho parece uma ocarina e olha lá ele tá feliz tá maravilhoso negócio lá enfim e eu tava falando né queria gravar esse negócio esse pensamento aqui que tava vendo aí dessa dona do nubank que eu vi uma 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 chamada dessa daí que um desses sites mais progressistas né que falam mais de coisa de esquerda falou que essa fundadora do nubank que é jovem é engenheira chama Cristina Junqueira se não me engano posso tá enganado no sobrenome 40 e poucos anos de idade jovem bem assim se apresenta bem fala bem dá entrevista no Roda Vivo em vários lugares tal ela começou a fazer propaganda de um site de ultradireita que chama Brasil Paralelo que é uma coisa extremamente comprometedor ainda mais para para uma dona de banco essa senhora tem 1,9 bilhão de dólares de fortuna e isso pelo menos é o que está catalogado pode ser que seja mais normalmente é muito mais que isso 1,9 bilhões de dólares não de reais em reais da quase 11 bilhões de reais e só comparando né um cara que nem o Seinfeld que que é um comediante que que teve uma carreira de extremo sucesso tem praticamente metade do valor e tem lá seus 70 anos de idade fez um monte de 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 apresentações que deram muito certo que já é um negócio também meio suspeito porque o Seinfeld era um comediante extremamente desconhecido na época que ele conseguiu esse contrato sensacional para escrever para fazer o show lá de televisão né de comédia comédia o que chama tem o sobrenome dele Seinfeld né e que contava com a participação do genial Larry David que escrevia com o Jerry Seinfeld todos os episódios e até o Seinfeld se meter numa briga aí com o Bobcat com o Bobcat que é judeu também como ele Bobcat mas é um cara mais assim maluco e tal e que fez que vir que era que era comediante virou diretor fez até o último filme do robin williams que é o world world greatest dead que é um filme muito interessante uma comédia de humor negro que o filho dele acaba morrendo sem querer daquela asfixia erótica e depois logo em seguida o próprio robin williams morreu também desse jeito pelo menos foi o que oficialmente falaram e é um filme muito bom que explica muito essa relação entre pai e filho moderna e o amor que ele tem pelo filho que o filho é um Ezra né e ele fala até o momento todo mundo eu sei que meu filho foi um Ezra mas eu amava ele né e bom enfim é um filme muito bacana vale a pena assistir especialmente quem tem filho e o Bobcat foi o diretor desse filme escreveu esse filme fez tudo ela tá picurizão tá dando até uns passos aqui perto e aí ele ele falou mal do Bobcat lá porque o Bobcat tinha falado umas coisas dele há 30 anos atrás que ele ficou lá o Seinfeld já era assim quarentão né há 30 anos atrás ele ficou com uma menina de 16 anos saiu com ela isso daí criou uma comoção eu e o Jerry tentou se explicar e o Bobcat Bobcat fez uma piada com isso aí ele ficou louco da vida e nunca mais perdoou e aí agora que ele já tá lá com 70 anos de idade e tudo de um tempo atrás é pouco tempo atrás ele meteu o pau no Bobcat falou que ele não era engraçado tá o Bobcat fez um monte de piadas em cima disso com ele e falou que o maior talento do Seinfeld era ser amigo do Larry David que o Larry David de verdade era o verdadeiro dínamo da comédio da comédio da comédio da comédio da comédio da comédia do Seinfeld tanto é que quando o Larry David saiu acabou o Seinfeld acabou acabou e o Larry David continuou uma carreira de comediante de sucesso que fez o Curb Your Enthusiasm né que é o Segura Onda no em português no Brasil muito bom excelente 12 anos né desse Curb Your Enthusiasm até que ele resolveu parar também já tá velho né tá com quase 80 anos ele cansa e já tá mais do que rico mas assim muito suspeito o fato do Seinfeld ter feito uma carreira de sucesso tão grande e tem muitos rumores que eles doam dinheiro assim brutalmente volumes enormes de dinheiro pra causa lá da Israel né desse massacre de Gaza né que tá acontecendo e tudo mais essa limpeza étnica que tem muitos judeus falando sobre isso né tem um canal muito bom de um judeu aqui no Brasil que chama Breno Altman né o canal chama o Operamonde ele é um professor de história alguma coisa ele fala com muita propriedade ele dá umas aulas né extensas sobre esse negócio ele é um grande crítico dessa dessa questão de Israel que ele compara o estado de Israel com o estado do Apartheid né do do da África do Sul né e ele é judeu né ele não é alguém que ele ele diferencia muito bem o que é anti-semitismo do que é anti-semitismo do que é anti-semitismo sionismo, né, então antissemita, claro que ele não é porque ele é semita, ele é judeu, aliás, semita não são só os judeus, os árabes também são semitas, né, aprendi com ele, aprendi com o Breno, que os árabes são semitas, como outros também, ele fala, são uns 4 ou 5 etnias, judeus, árabes, armênios e não sei o que, e vai embora, assim, várias outras, são os semitas, que vem do filho de Noé, que chamava Shem, o Sem, e aí daí os povos, os povos que descendem desse filho de Noé, né, essa descendência bíblica, estão relacionados com os semitas, então antissemitas são os próprios israelitas, né, fazendo o que eles estão fazendo com os palestinos, né, mas mesmo o Seinfeld sendo um cara é tão impressionantemente bem sucedido, essa moça com 40 anos de idade, desconhecida, tem quase que o dobro da fortuna dele porque foi fundadora de um banco, um Nubank, o que é extremamente suspeito, porque é que nem alguém tentar abrir uma montadora de carro e vai ser devorado pelas montadoras que estão aí, então como que alguém consegue abrir um banco digital e o Bradesco, o Santander, o Safra, todos os outros bancos particulares ficam quietos e deixam a coisa acontecer e dá certo, tem alguma coisa por trás da mesma maneira que o Seinfeld, que era um comediante naquela época, desconhecido é... não teria poder de barganha para convencer uma grande emissora, não lembro qual que foi a emissora, que pagou, que fez o... que contratou e fazer um programa com o nome dele, o sobrenome dele extremamente suspeito isso, né? Então é como se existisse uma necessidade em algum momento de ter lá, como um fantoche, uma pessoa que vai interpretar o papel de um grande artista, de um bilionário e tal para exercer esse... quase como a pata do gato, né? que por trás dele estão interesses muito maiores, né? e isso é uma coisa, uma suspeita que eu venho tendo há muito tempo já, né? quando teve um momento aqui do bolsonarismo e tudo mais, um monte de artistas se engajaram nessa causa da... da ultradireita, né? indo contra ciência, negacionismo, climática, toda aquela gente assim, artistas super estabelecidos e a minha sensação era tipo assim, por que que essa pessoa tão estabelecida com uma carreira tão... tão... sólida e tal, tá se sujando com esse tipo de coisa? porque, na minha época, os... nem existiam bilionários, mas assim, as pessoas mais ricas do Brasil, né? o dono da Globo, né? o Roberto Marinho, o Salvador Aguiar, eu acho que era dono do... o criador, né? fundador e dono do Bradesco o... o Antônio Hermírio, o José Hermírio, que era da Votorantim e tal eram os homens mais ricos do Brasil, as pessoas mais ricas eles eram quietos, né? eles não se envolviam em nada eles são, de fato, ricos e não vão sujar a reputação deles em nada e fora isso, não precisam por que que eles vão estabelecer alguma pauta ideológica mesmo que eles pensem e se eles, obviamente, eles têm ideologia e tudo mais e vão fazer, vão colocar outros pra agirem por ele outros, vão patrocinar isso, né? patrocinavam isso, pelo menos indiretamente não ele agora o que a gente vê nesse momento atual é que esses bilionários populares os bilionários pop, né? eles aparecem e... 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 é... abraçam ideologias quase como garotos propaganda então me chamou muito a atenção dessa senhora aí, fundadora do Nubank fazer esse tipo de coisa, né? de se sujar no final das contas virar assim, é colocar o próprio banco dela assim em cheque porque muita gente quando ficou sabendo disso começou a cancelar a conta no Nubank pela questão ideológica aí tiraram ela ou ela deve ter pedido pra sair ou sei lá o patrão dela no final das contas que essa é a minha teoria que tem alguém por trás um grupo por trás que coloca essas pessoas em pé e exige atuações quando é necessário tipo o Jerry Seinfeld agora tem que doar um volume enorme de dinheiro pra causa israelita porque ele foi colocado lá por esses grupos que facilitaram a existência da... daquilo porque ele é uma pessoa na verdade não só sem graça como... muito insegura tanto é que qualquer coisa que falam sobre ele ele se ofende terrivelmente porque ele sabe que no fundo ele não é engraçado é como o Bobcat falou assim o maior talento do Seinfeld é ser amigo do Larry David que esse sim tem talento né e esse negócio que é muito engraçado também de ele não querer se expor como um comediante o comediante se coloca como um alvo o comediante faz troça faz comédia consigo também e ele se ofende terrivelmente se alguém fala qualquer coisa dele porque ele é muito inseguro mesmo agora com seus... com mais de 70 anos de idade ele tem isso muito forte então a... enfim... eu estava pensando nisso desse processo todo histórico que nós estamos vivendo que existe uma capilarização do capital que existe através desses poros vamos dizer assim que são os bilionários populares os bilionários pop que aparecem tipo Elon Musk tem quase 300 bilhões de dólares de fortuna e tem tempo para ser garoto propaganda da campanha do Trump tem tempo de ser depois aí secretário de alguma coisa do Trump e vai fazer uma limpa no governo que eles falam que vão moralizar e vão demitir mais da metade das pessoas que trabalham lá dos funcionários públicos e tal e coisa como que um bilionário de verdade teria tempo para isso imagina colocar lá o Roberto Marinho ou o Antônio Hermílio como secretário de alguma... ministro de alguma coisa que ela fala assim meu, muito obrigado mas não eu tenho um império para tomar conta aqui eu tenho que colocar esse negócio empresas e empresas e empresas que dependem da minha atuação ou seja, ele tem tempo para tudo isso a dona do Nubank tem tempo para ser do Brasil Paralelo e ficar fazendo sendo garoto propaganda do Brasil Paralelo tudo isso é muito misterioso tudo isso olha o Tapicuru passando lá ele está afundando e voltando ah, pena que ele afundou mas ele passou assim meio que nadando assim então para mim então para mim esse é o ponto assim que talvez exista isso atualmente todas essas pessoas celebridades né artistas famosos muitos deles não vou dizer todos mas muitos deles bilionários eles são na verdade como agentes dessa força privatizadora né que enfraquece os estados retira dinheiro o erário público e privatiza tudo secando de dentro para fora todo o capital que existe transformando dessa maneira isso da cidadania em clientela né então existe essa força eu vi outro dia um cara que pertence ao governo do Tarcísio que é governador de São Paulo que é uma força extremamente privatizadora um cara que parecia até podia ser sósia do psicopata americano do Chris Bale aquele cabelo para trás com brilhantina ternão tal e estava na bolsa de valores não sei se era no Brasil é um vídeo desse ele falando assim com ênfase com deboche né não porque nós vamos privatizar tudo o estado de São Paulo vai ser totalmente privatizado porque nós nos adequamos aos modelos mais contemporâneos e mais modernos e tal de tudo que eles estavam privatizando aí agora acho que as escolas e vão privatizar enfim como esse psicopata americano aí né o Sosa falou que é o justamente a a a agenda deste processo isso se encaixa perfeitamente esses bilionários pobres que tem agendas também que diferente que eles não agem como os bilionários de antigamente que de fato detinha um poder mas eles são o front-end né a fachada desse poder que está acontecendo ou como um Seinfeld também que é uma fachada né e acumulou aquele dinheirão todo e ele tem que prestar contas disso pra quem é pra quem está por trás né que é de fato esse esses grupos que são privados são particulares que estão esvaziando e privatizando todo o processo e transformando então novamente o que que ele fala que isso é algo é algo novo e moderno na verdade é medieval né privatizar tudo é medieval é feudal tudo vai pertencer a reis né a nobreza tudo todas as terras todos os recursos todas as questões enfim é isso vou acabar aqui antes que o celular desligue na minha cara até mais tchau tchau